Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera, já deixa seu like para começar a nossa brincadeira aqui. Vamos lá, o primeiro desafio de hoje é o de número 69, saiu agora há pouco tempo aqui no Brasil, né? Eu sei que tem uma galera aí que já pega o horário USA para pegar antes, mas tá bom, vamos lá, o Brasil é nossa brazuca. Esse número 69 é encontrado dentro de uma construção de porco de pedra. Bom, esse aqui é mole, esse aqui é mole, vamos tentar jogar no modo aqui esquadrão, acho que vai ser mais simples, né? Vamos tentar jogar no modo esquadrão, quando a gente ir voando eu volto. Muito bem, muito bem, estamos já voando e é o seguinte, o porco de pedra fica aqui, ó. Peraí, olha aqui, olha aqui, olha aqui o porco, olha aqui, olha o porco de pedra. É, um desses dois lugares aqui, não, não, nenhum dos dois lugares, peraí, o porco de pedra fica aqui, ó. Porco de pedra fica aqui, aqui é o porco de pedra, vamos saltar que estamos longe pra caramba, cadê? Vamos lá, o porcão de pedra, fica aqui, ó. Cidade da sorte, vamos lá. Bom, enquanto estamos caindo aqui, você vai ver onde fica o porco de pedra, tá aqui dentro o Forte Bait, né? Se ninguém cair ali vai ser mais fácil, tudo bem. Você já pode deixar seu like, eu já falei isso lá aqui no começo do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me siga aqui nas redes sociais, interage com a galera lá de vez em quando no Twitter. Ó, tem um malucão caindo lá, ó. Tem um malucão caindo lá. Tem dois. Não sei se eles são do mesmo grupo, não sei se são, se não são. Vamos tentar pegar aqui. Todo mundo quer pegar logo o Forte Bait aqui. Vamos pegar aqui no porcão, eu já vou sair quebrando pra poder pegar de uma vez. Não vou editar não. Ué, aqui achei. Uou, tá aqui em cima. 69. Ué. Peguei, número 69. Show de bola. Gostou desse vídeo? Foi de ajuda para você? Deixa seu like, se inscreva no canal. Esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Compartilhe com os amigos se foi útil pra você. Um abraço, até o próximo vídeo. Foi rapidinho isso aqui, valeu. Fui. Fui.